Antes de você continuar aqui o passo a passo, eu vou adorar saber se você descobre qual foi o que eu fiz. Suporte número um ou suporte número dois? Deixa escrito aqui nos comentários e agora sim você pode assistir o resto do vídeo. Esse suporte para plantas a gente está vendo para todo quanto é lado, né? O meu aqui eu já comprei pronto juntamente com o vasinho. Mas um dia analisando ali o suporte, eu vi que é muito fácil de ser reproduzido. Então hoje eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo para que vocês possam colocar a mão na massa e fazer aí na casa de vocês por uma fração do preço. Vamos lá então? Deixa eu tirar a planta aqui e mostrar para vocês como essa peça aqui foi feita. Olha, então vem assim em duas peças e eles colaram as madeiras, tá? Então a peça é toda colada. Para fazer esse projeto você vai precisar da lasquinha de madeira. Essa daqui tem dois centímetros, ó, um dedo, mas a espessura, largura vai do que você encontrar, tá? Aqui a gente encontra em qualquer caso de material de construção. Essa daqui eu comprei na loja Brico. Vai precisar de uma caneta para você poder marcar, né, o tamanho que você quer, juntamente com a fita. Eu vou fazer os cortes com essa serra aqui e eu tenho essa peça que me ajuda bastante. Vamos precisar da cola para madeira e de uma lixinha. E também, por último, vamos precisar de alguns clips, tá? Depois que você cortou todos os tamanhos que você precisa, se ficar, né, meio lascadinho, você vem com a lixa para poder acertar. Para fazer a minha peça eu tenho aqui 12 pedaços de 19 centímetros, 2 pedaços de 17 centímetros e 4 pedaços de 7 centímetros e meio. As pernas serão feitas com essas peças maiores aqui. Então, para cada perna você separa 3 peças. Agora, nós vamos passar cola aqui para poder formar uma peça só. Passei a cola em todas as peças. Então, para fazer cada perna eu usei 3 pedaços. E eu estou usando esses clips aqui, ó, para que a peça fique bem juntinha. Se por um acaso você não tiver algum tipo de clips em casa, você pode usar qualquer tipo de peso, tá? Já fizemos as pernas, agora nós vamos fazer a base com o restante das peças. Então, vamos pegar as peças de 7 centímetros e meio e vamos colar desta forma aqui, ó. E vamos precisar de duas peças assim. Depois que você deixou secar as suas pernas e a sua base, olha só como fica a base. Agora, o próximo passo é colar novamente. Vai pegar uma perna e uma base e você vai decidir aonde que você vai colar a sua base. Então, você vai pegar essa peça daqui e colar nesta daqui. Todas as peças coladas, agora eu vou esperar secar. E como eu não usei, né, a fita métrica para medir direitinho aonde que eu queria colar a parte do meio, eu estou usando esse tapete aqui, ó, porque tem a marcação certinha, tá? Mas, se você não tiver o tapete, você usa a fita métrica e marca direitinho aonde que você queira colar a peça do meio, tá? As duas peças prontinhas, sequinhas. Vocês viram que ficaram duas peças no formato da letra H? Agora é só a gente pegar as duas peças e encaixar uma na outra e está prontinho o nosso suporte para plantas. E aqui com a plantinha, agora eu vou pegar o que eu comprei e colocar lado a lado para que vocês possam ver os dois juntos. Essa aqui foi a peça que eu comprei pronta, essa aqui foi a peça que nós acabamos de fazer. Vocês podem perceber que uma é maior que a outra, foi totalmente proposital, porque eu queria uma peça maior que a outra, tá? Então, a medida e a cor fica de acordo com o seu gosto pessoal. Você pode fazer maior, menor, pode pintar, aí fica do que você quiser fazer para a sua casa, combinado? Vocês viram que foi muito fácil de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado e principalmente que vocês possam colocar a mão na massa para fazer. E me mostrar lá no Instagram usando a hashtag aprendicomacaterina, tá bom? Porque assim eu e as outras pessoas podemos ver a sua criação. Eu vou deixar nos cards aqui acima a playlist de DIY, porque eu tenho certeza que pelo menos um vídeo você vai gostar. Tem muita coisa legal. Aproveita, se inscreva aqui no canal para não perder as novidades. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho